O nome dela é Eiris Diana. Além de professora universitária, ela é colecionadora de bonecas e especialista na boneca Barbie. Vale a pena conferir essa matéria. Boneca é sinônimo de brincadeira, infância. Mas para a dona Eiris, boneca simboliza um paixão em plena maturidade. Dona Eiris, explica para a gente como surgiu essa sua paixão pelas bonecas. Desde a minha infância. A paixão pelas bonecas já é minha infância. E eu tenho dois filhos homens. Eu sempre gostei de bonecas. A barba era muito linda na época da década de 80, mas difícil de comprar. Minhas condições financeiras não davam naquela época. Aí depois, meu filho mais velho já estava com 28 anos e meu filho mais novo com 21 anos. Aí eu cheguei agora a uma fase da minha vida, que agora eu vou fazer meus gostos. Comprar todas as bonecas que eu gosto. O acervo de dona Eiris é composto por grandes personalidades como Marilyn Mouron, Elvis e Priscila Presley e Elizabeth Taylor no papel de Cleópatra. Essa Barbie que eu tenho aqui nas minhas mãos é uma Barbie lançamento de 1983. Ela é a nona Barbie colecionável, porque as Barbies colecionáveis começaram a partir do ano de 1980. Porque a primeira Barbie mesmo foi de 1959, mas colecionava a partir de 1980. De 1980 para cá, a gente encontra no site da Mattel todas as Barbies colecionáveis até as de 2009. Essa boneca aqui, ela é um lançamento de 1994, certo? A primeira Barbie foi lançada no dia 9 de março de 1959. E essa daqui foi um lançamento de 1994, uma réplica da primeira Barbie. Ela representa 35 anos. Essa outra aqui é uma Barbie 40 anos. Foi um lançamento de 1999, a primeira é de 1959. Essa aqui é uma Barbie 40 anos. Esse buquê de rosas, cada rosa dessa representa cada ano de vida da boneca Barbie. E essa boneca aqui, ela é uma boneca desenhada pelo estilista Bob Mack. E representa o 45º aniversário da Barbie. Mas não é nada fácil para o colecionador aumentar seu acerto. Foi aí então que Dona Eires descobriu uma nova aliada, a internet. A primeira boneca que eu comprei na internet foi uma boneca espanhola. Ela tem mais ou menos 40 centímetros. Eu comprei inclusive a boneca muito barata, por 30 reais. Mas o envio não foi para o Sedex. Ficou uma coisa bem barata mesmo. E essa boneca chegou. E depois eu comecei a comprar. E algumas vezes eu já conheço aquela vendedora. Eu dou um lance naquela boneca. E algumas bonecas a gente tem que dar o lance dela e não também. Algumas bonecas são únicas no mercado livre. Você não tem uma quantidade que tem, assim, desse lançamento de lançamento. Essas bonecas novas. São bonecas que você, assim, de algum colecionador. E qual a próxima boneca que a senhora quer adquirir agora? A que eu quero adquirir é a Barbie 50 anos. Já, já, a Matel já lançou essa boneca. E por, já está esgotada. Não existe mais, o fabricante não fabrica mais. Você pode encontrar em algumas lojas nos Estados Unidos. Mas já, a Matel mesmo, em 2009, viu? A lançamento, a Barbie 50 anos. A senhora já procurou na internet para ver se... Não, eu já comprei essa boneca. Estou esperando chegar. A fascinação pelos seres de plástico é tanta que quando alguma boneca não está ao seu alcance, o jeito é recorrer à réplica. Todas essas barbes são barbes, réplicas e barbes colecionáveis. Essa daqui é uma Barbie lançada em 1980. É uma réplica. Eu consultei o site da Matel, certo? E da forma como estava o vestido, a cor, todos os detalhes, eu confeccionei todas essas bonecas. Essa aqui é um lançamento em 1980. Essa aqui é um lançamento em 1988. E as roupas são a senhora que fazem? São todas essas roupas, a confecção é minha, baseada no catálogo da Matel. Catálogo original. São todas réplicas, todas as cores, todos os detalhes iguais aos que estavam no site da Matel. E se alguma criança ousar pedir uma dessas para brincar, a resposta não poderia ser outra. Elas ficam fascinadas de ver tanta boneca, né? Mas eu... Geralmente elas não mexem, não. Pelo menos as crianças que vieram até agora, que são bem comportadas. E se alguma pedir para brincar, a senhora vai lutar? Vou lutar. A senhora vai dizer o quê? Eu dou outra barbe a ela. Eu arranjo uma das minhas... Eu tenho algumas barbes de reserva aí. A senhora vai dar uma das minhas... No próximo bloco, você vai conferir o trabalho de Geraldo Correio. Um fera da música nordestina. Fique ligado.